o sol todo em ponta do mel na área rural aqui é um cajuí que é muito comum no rio beno do norte ceará também eu só aqui a marmelada ela é mais amarela do que a abelha branca gente lá no sertão de pernambuco ali de ceará é tô aqui carlinhos e maio que ele falou uma coisa ela tinha duas entradas aqui essas entradas vou fazer pra ele eu nunca falei isso aqui é defesa é por exemplo já tá aí ela faz às vezes cinco seis entradas uma só entrada falsa é para o bicho entrar e ficar lá dentro às vezes tampa de cera e deixa o bicho fica morto no caso foi o que ela fez aí é ela fez aqui está no seu habitat natural no pé de caju né que o cajuí é uma planta nativa aqui do sertão formou oco então tá bem legal aqui né muito legal mesmo é legal tanto cajueiro tem aqui ainda tem muita abelha ainda nesses cajueiros né tem um ápice ali lá no tronco daquele cajueiro que lá tem um ápice e lá no tronco daquele cajueiro que lá tem um tô vendo e tem outra ali naquele cajueiro outra dessa aqui que a gente chama essa aqui nós chamamos ela aqui moça branca moça branca é lá o pessoal chama moça branca batoque e tem outros locais que ele chama ela de marmelada eu não sei ela não é a mesma espécie que tem ela é do mesmo grupo mas é uma frisilmelita mas não é a mesma espécie da que a gente chama lá moça branca ela é diferente o fato é que ela é uma abelha que produz um mel muito é o mel mais desidratado todo mel tem uma certa teor de água o mel dela chega até aparecer a não sei se você já viu o garapa de açúcar do cara que é esse que o pessoal chama melaço é fica parecido tão pegajoso viscoso então o mel dessa abelha é o mel eu gosto do mel muita gente não gosta mas que o mel não tem muito gosto mas eu acho legal é uma abelha bem interessante é legal isso aqui só que é uma abelha também que você produz ela tem uma produção de póli bem grande se você quiser também criar para tirar só póli extrair só póli já que muita gente disse que o mel não é apreciado não é legal e para tirar póli para alimentar abelhas por exemplo a jandair você faz muitas multiplicações você também pode fazer ela tem um voo parecido com o voo da jatai mas não é a jatai a jatai é uma das coisas que do fenótipo da abelha que você identifica a jatai ela tem um eu digo que é um gato de bota ela tem a escorbícula preta preta todas elas todas as abelhas fêmeas né os machos também parece que eu não queria prestar atenção se o zangão também tem essa esse repado de perna preto então voando aqui ó talvez esteja tentando até enxamear por aí é legal pessoal veio a abelha aqui na natureza tá na natureza tá aqui já pensou em botar isca aqui botemos nós botemos uma ali não pegou nada ainda não tem uma ali espalhamos ali para a Sampuscagua espalhamos mais cinco ou seis iscas para lá pode ser que venha então já tem um vídeo rápido para vocês verem na natureza abelha estou no Rio Grande do Norte na terra da jandaira estou aqui com dois criadores de jandaira aprendendo com eles estou tomando aula agora de manhã com eles estou aqui pegando aula com o Carlinhos e com o Maicon já passamos ali para outro Carlinhos também que eles querem para mim vir e ficar lá na casa dele mas o tempo é questão a gente às vezes não tem tempo lamentavelmente eu gostaria de vir mais tempo aqui passar mais tempo passar uma semana explorando indo aí para o meio do mato não estou preocupado em ver para a festa beber nada disso não é para ir para o meio do mato para ver as abelhas para ver o criador mesmo nativo que conhece dizer olha abelha é isso é relatar fazer os seus relatos então espero que vocês tenham gostado do vídeo interessante a gente está aqui estou em Ponta do Mel a quase dá uns 800 quilômetros em linha reta dá uns 700 quilômetros de Petrolina mas estou distante de casa um pouco distante mas daqui a pouco eu estou em casa só no final de semana que eu vou cuidar mais de abelha então que vocês gostarem do vídeo deixe o seu joinha até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.